Rock Santeiro, último capítulo. O emocionante final desse sucesso que marcou a história da TV brasileira. Ele encheu muito tolo de medalha. A loucura de Zé das Medalhas, a verdadeira identidade do lobisomem, o amor de Sinhozinho Malta e da viúva Porcina, e o confronto final entre Rock e o bandido navalhada. Você não é Rock Santeiro, você é o demônio. Rock Santeiro, último capítulo, nesta sexta, depois do video show, em Vale a Pena Ver de Novo.